Olá! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui neste canal. Eu estou muito fora de quadro. Espera aí que eu vou me ajeitar aqui. Miserica. Essa câmera tá torta também, né? Alguém me ajuda aqui, gente? Pronto. Agora sim, tenho que chegar mais perto aqui, né? Por causa do microfone aqui assim, né? Eita porra. Hoje é dia de ver placas escritas erradas. Placas que só tem no Brasil, né? Porque é só os brasileiros para ter esses erros. Primeiro erro de placa, pode ser placa de comércio, mercado, loja, brechó. Placa que indica os produtos, sabe? A escrita do produto. A escrita do produto. Ah, desodorante, cinco reais. Ou desenrola, cinco reais. São escritas erradas, tá ligado? Então a gente vai ver aqui, créditos aí a... Créditos ao... Sou eu... Como é que é o nome da criatura? Sou eu na vida. Sou eu na vida, perfil do Instagram. Muito obrigado, sou eu na vida. Primeira placa aqui, costelinha suína ao molho Baby Kill. Tem um molho, existe um molho, que chama-se Baby Kill. Baby Kill. Sei lá, eu só sei que tá escrito Baby. Baby, Baby. Baby, Baby. Baby, Baby. Agora eu tô me lembrando do Elvis Preser. Do Elvis Preser, que eu tô... Que eu vi o filme dele ontem. Baby, Baby. Uau! Uau! É muito legal. Costelinha suína ao molho Baby Kill. Parece que é o sangue de um bebê, tá ligado? Credo. Satânico. Próximo. Absolvente Ela. 89 centavos. É um absorvente da marca Ela. Isto não é uma... Olha aí, ó. Depois eu perco a monetização da porra do vídeo. Não sei por quê. Fica me botando marca aí pra mostrar aqui no vídeo. Aí depois acaba a monetização e o YouTube já banha e faz uma porcalhada toda. É difícil. Bem difícil essa situação. Complicada. É... Abissou... 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 É... 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 É absorvente. Está escrito absorvente. Por isso que eu digo, né? É coisa de brasileiro. Porque nunca que alguém... Isso representa o Brasil. Tá? Escrita aqui, ó. Ao Baby... Ao Baby Kill. Só pode ser de brasileiro. Só pode ser de brasileiro. Próximo. Salgadinho... Salgadinho... Salgadinho do Tiros. É o Salgadinho do Tiros que o filho da mãe do brasileiro escreveu do Tiros. Salgadinho do Tiros. Aí abre o saquinho, pega, 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 abre o saco, pega o Salgadinho. Então a forminha de ar... O Doritos é a forminha de arma. Trrrrrr... O legal, ó... Pra vocês verem como eu sou detalhista. Pra vocês verem como eu sou detalhista. Aqui... Diz... Do Tiros. E aqui na outra placa... Vocês estão vendo que tem uma plaquinha amarela mais aqui em cima. Onde diz... Trinta... Trinta... Isso. Treze e noventa e nove. Doritos. Doritos. Aí escrito certo. Tá. 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 Ok. Esse foi o melhor até agora. Olha ali, ó. Já tá... Já tá expando marca de novo, né? Eu odeio quando expõe na marca. Mani... Eu vou... Eu não vou dizer... Né, 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 né. Por favor. Eu tenho que começar a pôr blã nos bagulhetes do baragulhete ali das marcas. Que aí mostra a marca, aí caga o pau. Tá? Porque o YouTube... Não sei se vocês não sabem, mas o YouTube funciona assim, né? Porque o YouTube é um baita de um filho. Não, tô brincando. O YouTube funciona assim. Eles... Os nossos vídeos passam por um... Por um... Por uma revisão do YouTube. Aí o YouTube lá na revisão vê. Ó, apareceu uma marca. Aí eles se identificam. Essa propaganda está sendo paga ou não? Não tá sendo paga e tá mostrando uma marca? Bã. Diretriz da comunidade. Agora se identificam a promoção paga. Puta que pariu. Eu sabia que eu tava ouvindo algum barulho? Aí eu fiquei pensando. Aí eu fiquei pensando. Tá? É um rato ou é um demônio? Não. É minha cadela. A belinha. A belinha, gente. Olha aqui, ó. A belinha. Ai, me lembra até hoje no vídeo lá. O vídeo em fevereiro de 2022. Lembra, belinha? Lembra do vídeo que a gente gravou? O papai tava de cabelo vermelho. Aí eu falei. A volta do canal. Os vídeos com a belinha vai voltar. Todos os vídeos vai ter a belinha. Ah, fila da puta. Eu disse isso no vídeo. Faz tempo já. Que a belinha apareceu em todos os vídeos, mano. Não dá, gente. Não dá. Tem que um pouco me cobrar. A belinha fica lá do outro lado da casa. Eu fico aqui no meu estúdio trabalhando, gravando, fazendo uns videozinhos. Os olhos dela são verdes. Opa. Tem medo dela me dar uma bocanhada? Ela é minha filha. Eu cuido dela desde os primeiros dias dela. Com muito amor, muito carinho. Mas eu tenho medo dela me morder. Porque às vezes eu fico encarando ela. Ela fica me encarando. Aí daqui a pouco ela dá uma bocanhada. Porque ela não vai fazer isso, né? A respiração dela é tão bonita. Respira aqui no meu ouvido, cadela. Tem aquela trend do TikTok de falar pros cachorros que a mãe é uma cadela. E os cachorros saem mordendo. Você consegue andar. Belinha. Tem um monte de trend com o cachorro, né? Dizendo que a mãe é uma cadela. E a outra falando o meu nome. Belinha. Ó, Belinha. Belinha. Agora. Ela me olha assim, gente. O meu nome é João Pedro. Ela não tá aparecendo. Meu nome é João Pedro. Ela tá cagando andando que o meu nome é João Pedro. Belinha. A tua mãe é uma cadela. A tua mãe é uma cadela. Ai, não tem como, cara. Ela não tem... Ela não faz nada. Ela é muito linda. Tá, Belinha. O resto do vídeo inteiro, eu fechei a porta com a cadela aqui dentro. Essa me fica meio complicado de viver. Tá, gostei desse do tiro. Bora, uma plaquinha de atenção. Atenção. Não é permitido carrinho... Carinho. Não é permitido carrinho na fila de pequenas compras. Ah, puta que pariu. Agora eu tô imaginando, sabe? Uma fila, uma pessoa atrás da outra. E uma fazendo carinha na outra. Uma fazendo carinha na outra. Faz carinha aqui. Aí faz carinha aqui. Faz carinha aqui. Tá, não é permitido carrinho. Tá? Na fila de pequenas compras. Vai todo mundo cair pra porrada. Não. Eu entendi. Porque, tipo, se tu compra muita pouca coisa. Por que que tu vai pegar um carrinho? Se tu comprou só um pacotinho de feijão. Pra quê? Pegam um carrinho do tamanho do meu... Não. E pôr só um saquinho de arroz. Feijão... Não, como é que é? O arroz tá caro. O feijão tá caro. Traz de volta o Mulimane embora o Bolsonaro. O arroz tá caro. O feijão tá caro. Traz de volta o Mulimane embora o Bolsonaro. Acho que deu ruim aqui, gente. Até meu microfone tá aparecendo. Calma. Tô tudo. Ah, porra. Acho que não gosto. Tá, ok. O resto do vídeo eu vou gravar aqui, assim. Não é permitido o carrinho. Carrinho nas filhas de pequenas compras, ok. Bem do chão. Por que que eu rio disso, tá ligado? Meu tripé, gente. Que bonitinho. Peito de frango. Sem pele, sem osso. R$6,99. Caralho, o peito do frango tá mais caro que a gasolina. Que isso? É. Tá quarta. É. Qualquer coisa deveria ser mais cara que a gasolina. Qualquer coisa, mas tudo bem. R$0,99 a mais que a gasolina. Olha só. Próximo. Volta às aulas. Cervejas. Aqui você vê os melhores produtos para a volta às aulas. Para a criançada. Cerveja. Olha aí, ó. Outra marca. Outra marca. Skol é assim que se escreve também? Não sei. Outra marca. Skol. Ah. Que complicado, assim. Ó. Outro de volta às aulas. Outro de volta às aulas. Tem porra nenhuma na coisinha de volta. Ah. 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 Eu vou fingir que eu não vi essa. Eu vou fingir que eu não vi essa. Extra oferta. Postes. Postes. Po. Potes. Postes. Pelo menos não desmarca. Diz sim. Plasute. Por que de todas desmarca? No próximo vídeo. Na parte 2. Na parte 2 desse vídeo. Eu prometo que eu vou trazer com... Desbosta. ULTIMO. Penúltimo. Penúltimo. Todos. Todos. Os chile... Chile. Chilenos. Com 20%. Caralho, mano. Caraca, que Mac. O Mac existe. Todos os chilenos. Brasileiros, né? ÚLTIMO. Mas não mais importante. Coisas que só são encontradas em supermercados brasileiros. Esse deveria ser o primeiro. BOMBOM. Sonho de valsa. trufa. Ouro branco. 79 cada. Falsa. Onde é que diz falsa, gente? Falsa. Sonho de falsa. Se não fosse pela imagem do lado, onde diz falsa, bem grande, eu não perceberia. Eu ia encerrar o vídeo sem saber que diabos era. E eu tinha lido valsa numa boa. Não, não. Acabou-se. 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 O que era bom-se? Acabou-se. O que era bom-se? Acabou. O que era bom-se? O que era bom-se? Essas foram as placas brasileiras que a gente viu. Então, se inscreve no canal. Pra ficar civil. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. E deixa o like na moral. E vejo vocês amanhã com mais um episódio da saga Minecraft. Um beijo a todos e tchau, 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 tchau.